Hey censuradas! O vídeo de hoje tá super especial porque eu trouxe dicas de séries exclusivas com personagens LGBTs que vocês só encontram no HBO GO. E não para por aí, uma delas é premiada! Quer saber todos os detalhes e como assisti-las? Então vem comigo que eu te explico tudo! Bom, eu vou começar revelando as novas séries para vocês, tá bom? Logo de cara nós temos um lançamento de julho deste ano que simplesmente ganhou o prêmio de melhor série no Festival Internacional de Cannes, além de um prêmio especial de interpretação para as protagonistas. Não é pouca coisa não, hein? A trama acompanha a jornada afetiva de três grandes amigas em seus 30 anos, tentando mudar e reconstruir suas vidas. Em meio às dúvidas sobre seus amores, sua orientação sexual e as suas certezas em relação à opressão do mundo feminino. Elas finalmente perceberam que seus planos não torceram a tão sonhada felicidade e decidiram, então, a partir daí, parar de tentar atender as expectativas dos outros e olhar mais para si e ver as próprias vontades, né? Fazer o que elas realmente querem, sem pensar no que os outros vão falar e achar delas. Essa comédia dramática espanhola se chama Vida Perfeita ou Vida Perfeita em português. Ela tem oito episódios de cerca de meia hora cada e uma notícia boa que ela já foi confirmada oficialmente para a segunda temporada. Uma curiosidade é que uma das atrizes protagonistas, a Letícia Doleira é também criadora e diretora do show. A Letícia Doleira é também criadora e diretora do show. A próxima dica é de maio deste ano e é uma espécie de spin-off do filme Skate Kitchen de 2018, que fez bastante sucesso no Festival Sundance. Se trata de uma comédia sobre cinco jovens mulheres independentes em uma jornada de alta descoberta se aventurando no mundo do skate em Nova York, uma cena que é predominantemente masculina. Mas a sua amizade e ambição vão muito além do esporte. com o nome de Betty. O seriado possui seis episódios, também com meia hora cada e tem bastante protagonismo negro. Uma curiosidade é que o elenco de Betty é o mesmo do filme no qual ele foi inspirado. Agora eu quero citar mais três opções de série que eu já indiquei aqui no canal e que vocês também podem encontrar no HBO GO. O drama teen de 2019, Euphoria. A ficção científica de 2016, Westworld. E a comédia de 2012, Girls. Para quem não conhece HBO GO, é basicamente o canal da HBO só que na internet. Ou seja, mais uma plataforma de streaming, na qual você pode fazer uma assinatura e assistir aos conteúdos a partir do seu dispositivo preferido. Pode ser celular, tablet, notebook, Smart TV, dentre outros. Os assinantes têm acesso ao melhor de Hollywood. Filmes, séries, documentários, programação infantil, programas especiais. Você tem a opção também de baixar o conteúdo que você quiser para assistir offline. tem documentários, tem também opções para você ver ao vivo. Além disso, você também pode personalizar sua experiência no HBO GO através de listas e preferências que você configura lá. Para quem se interessou, vocês podem testar sete dias grátis. Antes de ir embora, eu quero te convidar para conferir os meus outros dois canais aqui no YouTube voltados para o meu trabalho como atriz. E é muito simples, é só você ir nos dois links que vão estar na descrição, tá bom? Bom, censuradas, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. se curtiu, deixa o seu like aqui nesse vídeo e aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você vai receber os três vídeos que eu trago toda semana aqui para o Censuradas com muita dica LGBT. Por hoje eu fico por aqui, mas eu vou ficar esperando vocês lá no meu Instagram, porque tem vídeo extra lá também, tá bom? É isso, um beijo e até logo. Tchau!